E as filmagens de Carrossel 2, Uma Aventura na Cidade, estão a todo vapor. Dessa vez, a turma do Colégio Mundial, sucesso na novela Infanto Juvenil, vai cumprir muitas provas para se livrar dos vilões, interpretados por Paulo Miklos e Oscar Filho. O segundo longa deve chegar aos cinemas nas férias de julho. Bom, o elenco aí gigante. Como é que é controlar todo mundo junto? Ah, é divertido, porque na verdade eles se conhecem já há alguns anos. Eles fizeram novela, né? Então eles têm uma cumplicidade muito grande, amizade, né? Tem momentos que estão todos juntos que é mais difícil, a coisa do silêncio. Mas eles são super centrados, super profissionais e rola super na boa. Eu acho que o gostoso é que eles se divertem em cena, né? É tão natural isso neles, né? Do momento de vida e tal. Eles têm uma disciplina incrível, né? São profissionalíssimos, assim. Têm uma história de vida, cresceram trabalhando e fazendo e tal. Mas essa diversão, ela continua, faz parte, né? E aí isso aí contagia a gente trabalhando. Eu meio que pedi licença pra entrar, porque realmente a relação deles é muito forte, né? Eles, quase quatro anos que vocês trabalham juntos, claro que com intervalos aí. Mas eles têm uma relação muito especial, dá pra ver, sabe? A gente tá filmando, de repente vem um e gruda nela no carrapatinho. E na verdade, a gente tá se reunindo de novo. Que vem um trabalho atrás do outro, vem a novela, depois foi o show, depois a Patrônia Salvador, agora o filme. Então a gente sempre tá junto, a gente conversa no celular. Temos até dois grupos no WhatsApp, um com o C1 e agora com o C2. Meu Deus, devem ser 499 mensagens. O pior é isso mesmo. É isso mesmo. Me fala uma coisa, como é que tá sendo a rotina de vocês, de filmagem? Pesado, a gente acorda bem cedo, geralmente a Vanda tá na nossa casa às 6 da manhã, tem dia aqui tipo 5 e meia. Hoje, por exemplo, eu acordei com as 4 e meia pra Vanda passar às 5. A gente se diverte gravando, a gente brinca com toda a nossa produção. E como é que é essa rotina de decorar o texto pra vocês? Ah, acho que é fácil. É muito tempo, né? A gente pegou... Isso é um bom jeito, né? O filme, ele é diferente, né? O filme é muito menos fala, entendeu? É mais ação no filme, entendeu? Tem toda essa dinâmica de cinema. Só que tem os boligão também, é dessa lá, mas é tranquilo pra decorar. A Didi Mel, então, descobriu aí nas crianças um potencial. É, ela viu o sucesso que eles fizeram, estrondoso com o clipe deles no YouTube. E aí vem fazer o convite pra amiga dela de infância, que é a professora Helena, pra convidar os alunos pra cantarem no show com ela. E quem achou que ia se livrar dos vilões do carrossel, tava enganado, né? Completamente. Vocês voltaram aí com força total. Voltamos para nos vingar. Lá no primeiro filme, a ação da maldade tava muito na minha mão, assim, né? Eu e ela fazia as coisas, depois apareciam eles se ferrando. Agora tem uma... é um pouco diferente. A gente manda eles fazerem as coisas, entendeu? Então eles vão fazer uma espécie de gincano, de provas, assim. Que eles vão pra conseguir uma coisa, entendeu? Que é a Maria Joaquina. A gente sai e sequestra a Maria Joaquina. E pra eles terem ela de volta, então a gente manda eles fazerem várias gincanas. Ah, sem fazer isso, sem fazer aquilo e tudo mais. Esse é um filme um pouco de... é um filme da cidade, né? Eles passam todo na cidade, é uma aventura na cidade. Ele é um filme muito mais rápido, muito mais ágil que o anterior. Ele é um filme um pouquinho diferente do primeiro, mas ele segue a base de ser um filme que vai agradar a família e as crianças em geral, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.